Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Bianca e o tema do vídeo de hoje vai ser Por que não consigo parar de pensar nessa pessoa? Nele, nela, né? Por que você não consegue parar de pensar nessa pessoa que você trouxe na sua mente e no seu coração? Como sempre, sempre temos três opções. A número 1 vai ser o 8 laranja, a número 2 o 8 vermelho e a opção número 3 vai ser o 8 azul. Se você ainda não conseguiu escolher o que não tem problema nenhum, já que eu tô falando muito rápido, né? Minhas introduções são rápidas, então você dá pausa, respira fundo e escolhe a opção que mais estiver te chamando, tá bem? Não é a sua cor favorita, favorita é a que mais estiver te chamando, quer dizer, se for a sua cor favorita que tiver mais te chamando atenção, então é isso. Quando você bater o olho no vídeo, você vai ver que tem uma opção que te chama mais, escolha essa, tá bem? De novo eu vou falar o tema para fixar na sua mente e você poder escolher melhor. Por que não consigo parar de pensar nele? Por que não consigo parar de pensar nela? Vamos descobrir? É isso. Para quem ainda não conseguiu escolher, o momento de dar pausa é agora e vamos que vamos. De novo, 1 laranja, 2 vermelho, 3 azul. 1, 2, 3 e... As cartas, como sempre, são só de apoio. Essa é a opção 3, essa é a opção 2. Ai, que vontade de espirrar. Ai, tchim! Perdão. Essa é a opção número 1. Perdão, gente, desculpa. Que é o número 8 laranja. Por que vocês que escolheram a opção número 1, que é o 8 laranja, não conseguem parar de pensar nessa pessoa que vocês trouxeram para a mesa? Para alguns de vocês, isso já tem um tempo. Olha só, para muitos eu estou vendo, ouvindo, né? Bastante tempo. Alguém que você traz na mente e no coração há bastante tempo. Para outros é uma situação que envelhece e não sai do lugar. Aqui tem algo com envelhecer. Não é para todo mundo, mas tem alguém aqui que traz uma pessoa na mente, né? No coração há bastante tempo. Ou tem aquela sensação de que já está gostando dessa pessoa ou querendo algo com ele ou com ela há muito tempo. Ou essa situação... Pode não ser gostar, né? A gente pode estar falando de amigos, familiares que estão afastados. Mas aqui tem uma situação de muito tempo. Que pelo menos na sua cabeça você acha que está rolando há muito tempo. Envelhecimento. Aquela sensação de o tempo passa, eu estou envelhecendo, as coisas estão mudando e nada sai do lugar ou nada muda. Enfim. Por que eu não consigo parar de pensar nele, nela? Qualquer pessoa que escolheu o oito laranja, que é a opção número um, não consegue parar de pensar nessa pessoa que eles trouxeram para a mesa. Aqui tem expectativa, aqui pode ter rejeição, no fundo, no fundo se sentir rejeitada, rejeitada. Aqui tem expectativa de que as coisas possam se transformar. Você não consegue parar de pensar nessa pessoa por conta de expectativa sua. Expectativa de ter vitória, mudança, renovação nessa situação. Não estou sentindo até agora, né? Não estou sentindo que essa pessoa que puxa seu pensamento, não. Eu estou sentindo que você tem muita vontade de fazer acontecer com essa pessoa. Ou é retomar um laço, um vínculo afetivo que vocês tinham, um relacionamento, uma parceria, uma amizade. Para outras, é a esperança de que essa pessoa mude. Para algum de vocês, a gente também tem uma sensação de ter sido rejeitado, rejeitada. Uma sensação de não mostrei o melhor da minha capacidade, né? O melhor que eu tinha para mostrar. O melhor de mim. Aqui tem esperança, gente. Muita esperança. Tá? É esperança de vitória. Vocês têm uma meta na cabeça de vocês, né? E vocês podem colocar essa pessoa como a pessoa da meta de vocês. E aí, vocês têm esperança de que isso flua. Para quem já terminou, já se afastou, não está se falando com essa pessoa. É uma esperança de reconciliação. Para quem é algo novo, é a esperança de que isso se torne algo sério, né? Um compromisso. Sabe? Para muitos de vocês aqui, a gente tem bastante atração física, bastante paixão, aquela sensação de novidade. Não é para todo mundo aquilo que eu falei do tempo, né? De estar esperando há muito tempo. Mas aqui tem ou uma pessoa que ela traz esse entusiasmo para a sua vida, essa sensação de paixão. Não só por ela, né? Pela pessoa, mas pela vida. E aqui tem aquela sensação de eu quero amar, eu quero viver com essa pessoa. Para outros pode ser não só de querer com a pessoa, mas tem algo com... Alguém que desperta, né? O seu lado físico e o seu lado emocional. Alguém que desperta seus desejos carnais e os seus desejos emocionais. Aqui é a vontade de vitória. Para alguns de vocês, né? A maioria, eu estou vendo que é uma vontade de vencer. E vencer nessa situação pode ser uma transformação, um vínculo maior. Aqui tem expectativa. Para muitos de vocês, vocês podem estar na energia da rainha de copas, né? Já nutrindo o sentimento por essa pessoa. Se é alguém de muito tempo, você pode até fingir para você mesmo, para você mesma, que você já seguiu em frente. Mas ainda tem um restinho de sentimento ali, sabe? Aquilo de não, já cortei fulano, já cortei fulano do meu coração. E ainda tem aquele resquício de esperança, de sentimento, de vontade, de paixão, de atração, entendeu? E aí fica difícil seguir em frente. Por que eu não consigo parar de pensar nessa pessoa? Por que essa pessoa que não consegue parar de pensar nessa pessoa? A mente de vocês brinca com vocês a beça, né? Um rei de espadas. Nossa! Nossa! Vamos lá. Eu não falei que aqui tinha uma sensação de rejeição? Aqui, para muitos de vocês, tem aquela sensação de... Por que eu fui rejeitado? Por que eu fui rejeitada? Não é possível que essa pessoa não me queria de volta. O que aconteceu? Por que escolheu outra pessoa? Por que não me deu chance? Não me permitiu? Estou ouvindo. Por que não me deu moral? Para alguns de vocês, aqui tem... Não conseguir lidar com uma rejeição. Para outros, aqui a gente tem... Você ou a pessoa se afastou mesmo querendo ficar. E aí, quando a gente se afasta com coisas não resolvidas... É tipo, você está indo embora, dando as costas para uma coisa que continua lá, entende? É tipo, eu estou indo embora... Imagina, eu moro numa casa, só que eu vou me mudar. Eu vou sem nada para essa casa nova. Vou sem roupa, sem móvel, sem nada. Só eu e a chave no bolso, né? A chave da casa nova. Uma hora você vai ter que voltar para pegar suas coisas, entendeu? É isso aqui. É tipo, ir embora... Querer ir embora ou ter ido embora por... Sabe-se lá o porquê de uma situação. Mas ficaram coisas para trás. E coisas importantes, né? Significativas, que são sentimentos. Não é porque você se afastou, que você foi embora, que os sentimentos deixaram de existir. Por que eu não consigo parar de pensar nele ou nela? Para alguns de vocês, eu não vou dizer que é todos, mas aqui a gente pode ter uma conexão por pensamento. A gente pode ter uma pessoa que ela te puxe de lá, entendeu? Não é para todo mundo isso aqui, tá? Mas a gente pode ter uma pessoa que ela puxe o seu pensamento de lá. Às vezes você tem aquela sensação de não já seguir em frente, já superei ou não quero mais, já está tudo bem. Eu não quero mais pensar nesse assunto ou pensar nessa situação, nessa pessoa. E aí, do nada, você pensa na pessoa, né? Do nada vem a situação e eu estou vendo uma parede de tijolo caindo em cima de uma pessoa. Pesa, dói, dolorido. A gente pode ter algum tipo de conexão aqui, tá? Uma conexão que nem você entende. Para muitos de vocês, eu ouso falar que pode ser vocês até que, que mesmo com isso de eu já superei, já segui em frente, não sei o quê, vocês puxam o pensamento dessa pessoa. Aqui tem uma vontade muito forte. Aqui vocês são pessoas que quando vocês colocam algo na cabeça, nada tira o foco de vocês, o que vocês querem, né? Nada impede que vocês alcancem alguma coisa. Vocês são teimosos, vocês são insistentes muitas das vezes. E aqui tem isso. Um cérebro que não para de funcionar, pensando na verdade, não só no sentimento ou no que a pessoa te fez sentir, mas no que você realmente quer, entendeu? Vou dar um exemplo. Você estava apaixonado por Julinho. Julinho não podia te dar o que você queria, mas você começou a imaginar na sua cabeça que vocês teriam um relacionamento, um Golden Retriever, morariam juntos, teriam um filho. No fundo, no fundo, o que você quer é isso. Essa estrutura, né? Você quer ter um filho com alguém, morar junto, uma parceria, não sei o quê, mas quem apareceu foi Juninho. Só que aí você se apegou à ideia de ter isso com Juninho, entende? Mas isso não significa que Juninho é a pessoa para alguns de vocês, né? Isso não significa que você tenha que viver isso com Juninho. Juninho, aqui pode ser até apego a uma ideia, apego a uma ilusão. Eu não estou vendo bem ilusão aqui, não, para ser sincera. Estou vendo apego a uma coisa que você acha que deveria ter vivido e que não viveu. Deixa o avião passar. Está vendo esse avião passando? Aqui a gente tem até aquela sensação de uma hora isso vai passar. Uma hora isso vai passar. Isso aqui pode estar passando assim, só que está demorando, por quê? Para mim, esse avião passando foi demorado dessa vez, né? Essa sensação aqui de pensar nessa pessoa o tempo inteiro vai passar. Mas para vocês vai ser penoso, porque na cabeça de vocês é uma coisa que vai demorar. Por quê? Porque o cérebro de vocês relembra ou pensa nisso o tempo inteiro. O rei de espadas, o rei de espadas tem a mente muito ativa. Vocês entenderam o que eu quis dizer de criar uma expectativa em cima de uma pessoa sobre algo que na verdade é o que você quer? Às vezes nem é a pessoa que é o seu foco. Às vezes é o que você espera da pessoa, que é o que você quer tanto viver, e aí você fica preso nisso. Entendeu? Isso aqui é muito uma parceria, um melhor amigo, um amante, né? Fiel, um parceiro, uma parceira, para construir algo junto com você. Não estou falando que essa pessoa aqui não é a sua pessoa, porque eu não estou vendo se é ou se não é. Eu estou vendo que isso pode ser, essa fixação nessa pessoa, pode ser mais uma esperança muito grande de viver isso com alguém do que uma fixação na pessoa em si. Aqui tem os dois casos, né? A pessoa que é realmente muito importante para você, alguém com quem você criou mundos e fundos, você criou planos, universos, arquitetou universos com essa pessoa dentro dele, ou deles, né? E aí não rolou do jeito que você estava esperando. E para outros pode ser uma ideia fixa, como eu estava falando antes. A ideia fixa de ter algo específico com uma pessoa, e aí isso não rolou, te trouxe decepção, e você não está conseguindo processar essa decepção direito. Aí aqui tem uma sensação enorme de vazio, de rejeição, até uma certa mágoa, não vou dizer rancor, porque rancor é muito forte, mas aqui tem uma mágoa, entende? Uma mágoa de algo que não deu certo. Então por que você aqui não consegue parar de pensar nessa pessoa? Para muitos aqui é expectativa. No fundo, no fundo, alguns de vocês podem ainda ter expectativa de que isso possa vir a se transformar, se tornar algo melhor, né? Algo bonito. Não sei porque eu ouvi algo rentável. Algo rentável? O que isso significa? Enfim, eu ouvi a palavra rentável. Vocês podem ter a esperança ainda muito forte, vocês podem fingir que não, né? Que não querem mais nada, mas ainda há resto de sentimento dentro do peito de vocês. Para você que conheceu essa pessoa agora, é uma vontade muito grande de viver isso, né? Uma coisa nova com alguém. Mas aqui a gente pode ter um medo de ser decepcionado. Aqui a gente pode ter alguém que tem medo de se arriscar. Alguém que foge, né? Quando as coisas começam a dar certo, a andar, a pessoa paralisa e foge, ou a pessoa só vai embora, né? Tudo por medo. E é um medo de não ser correspondido, ou um medo de... ser rejeitado. Entendeu? Essa carta fala sobre rejeição. Eu tô ouvindo Trouble, da Taylor Swift. Aquela parte que ela fala... Cause I know you were trouble when you walked in. So shame on me now. Eu sabia que você era problema no momento em que você entrou pela porta. Então, né? A culpa é minha. Porque o pessoal do mundo, que é o 8 laranja, não consegue parar... Só um minuto. Aqui muitos de vocês ficam dispersos. Para alguns de vocês, não é para todos. Mas aqui tem algo com essa pessoa te distrair até dos seus focos, das suas metas. Porque você fica tão na esperança de que isso vai se transformar, isso vai mudar a situação, né? Vai mudar para melhor. Fica nutrindo, sem querer nutrir. Porque aqui tem uma... Sabe quando você sabe que não deveria fazer isso? Porque aqui tem pessoas que são conscientes. Vocês sabem que não deveriam esperar nada dessa situação ou nada dessa pessoa, mas ainda assim esperam. Tem aquilo de... Vou te dar um exemplo. O seu dia é exaustivo. Ele é corrido. Daí, a sua válvula de escape, às vezes, é se imaginar na sua casa do futuro. Que vai ter tudo o que você quer. Vai ter, sei lá, os filhos dos seus sonhos, o marido dos seus sonhos, a sala de estar dos seus sonhos. Aqui tem isso. É uma pessoa que ela pode ser até uma válvula de escape para você. Escape de um momento que para você não é um momento bom. É um momento desgastante. Um momento em que você não se sente preenchido, preenchida. Aqui eu estou ouvindo um momento em que você se sente miserável. Eu espero que isso não seja para todo mundo. Mas pode ter alguém aqui passando por um momento difícil e usa essa pessoa como válvula de escape. Mas no fundo, no fundo, a sua mente te diz que você não deveria fazer isso. Vocês fazem, vocês criam expectativa, criam esperança sabendo que não deveriam. Para outros, eu estou vendo que vocês insistem de fato na pessoa. Porque eu estou ouvindo bugaboo das Destiny Childs. Bugaboo é uma pessoa chata. Bugaboo é tipo um inseto. Sabe quando um pernilongo fica no seu ouvido zumbindo? É tipo isso. É uma pessoa que fica te mandando mensagem o tempo todo. Tentando se aproximar de você de várias formas. Pode ter isso aqui. Você mesmo sabendo que tem algo nessa pessoa que você não deveria correr atrás. Ou que não é a hora certa. Ou que não é a pessoa certa. Você ainda assim insiste. Aqui tem um ainda tentar se comunicar. Ainda tentar estar perto. Ainda tentar saber notícia da pessoa. Mesmo que de forma sorrateira. Entendeu? Aqui tem insistência. Bugaboo fala sobre isso. Insistência. Alguém que insiste. Bugaboo. Olha só. Aqui também tem segurança, tá? Aqui a gente pode... As duas... As duas uma. Aqui a gente pode ter uma pessoa que está insistindo em alguém que não deveria insistir. E aqui a gente tem uma pessoa que ela sente que incomoda o tempo inteiro. Ai, não vou mandar mensagem porque eu vou incomodar. Ai, eu não vou ficar perto porque se eu me declarar, disser o que eu sinto, o que eu quero, essa pessoa vai me decepcionar de alguma forma. Entendeu? Medo. Celebration. Culpa. Eita. Essa culpa aqui, galera. Silêncio. Pra muitos de vocês, vocês não estão conversando com essa pessoa no momento, né? Tá tudo em silêncio, a carta da estrela. Essa carta da estrela, além de falar sobre silêncio, ela também me fala sobre cura. Pra muitos de vocês, se é uma pessoa que você quer se desapegar dela, né? Esquecer, deixar essa pessoa pra trás, a gente tem cura aqui. Entendeu? Você se curando do que você sente por essa pessoa. Eu tô ouvindo... Eu não sei que filme é esse. Eu acho que é ABC do Amor. Tem um filme de um menino que... São duas crianças. Aí o menino percebe que ele tá apaixonado. Aí tem uma cena dele indo no banheiro e falando assim... Que nojo, eu tô apaixonada. E aí ele vai e vomita a beça. Tem isso aqui. Pra você que tá tentando... Deixar essa pessoa pra trás, você vai conseguir se curar disso, tá? Pra você que tá tentando esquecer essa pessoa. E com o fluxo, né? E com a correnteza, e seguir em frente. Você vai conseguir se curar disso. Você vai se curar disso no momento em que você sentir que você pegou o bode da pessoa. Pra alguns de vocês, tá? Isso é muito específico. No momento em que você sentir que você pegou o bode dessa pessoa, você se cura e você para de pensar nele ou nela. Pra quem não quer se curar... É... Vocês precisam se abrir mais. Se vocês querem tentar com essa pessoa, né? Se vocês têm esperança de que isso dê em alguma coisa. Você precisa se abrir mais e ter menos medo. E com a correnteza. Ou três de copas, né? Que é a celebração. Aqui a gente tem uma sacerdotisa. Uma pessoa que fica muito restringida, fechada. Medo do que os outros vão pensar. Medo do que vai acontecer. Medo do futuro. Culpa. Culpa é essa aqui no meio disso tudo? Essa culpa é pelo quê? Pra alguns de vocês, vocês podem ter dito alguma coisa que afastou a pessoa de vocês, né? Deixou a pessoa em silêncio. Aí vocês estão sentindo culpa. Enfim. Aqui tem pessoas que precisam se abrir. E é uma abertura mútua. Você faz o trabalho daqui e a pessoa faz o trabalho de lá. Entende? Não adianta você se abrir e a pessoa tá fechada. E aqui a gente tem duas figuras cabeçudas, né? Dois bicudos que não se beijam. Que é a sacerdotisa e o rei de espadas. A sacerdotisa, ela não se abre. Ela é toda misteriosa. E o rei de espadas, se você não falar nada, ele vai falar muito menos. Entendeu? Ele pode morrer seco, mas ele não fala. Então, aqui a gente também tem algo como dar o braço a torcer. Alguém vai ter que dar o braço a torcer se o que vocês querem é a transformação dessa situação aqui. Pra muitos de vocês, eu tô vendo superação desse caso aqui, tá? Vocês superando essa pessoa. Se curando, ó. E como a gente se cura dessa pessoa, Bibica? Não olhando a rede social. Pra muitos é cortando comunicação, ficando em silêncio. Não respondendo mais a pessoa, se afastando, ó. Oito de copos. A pessoa deixando os copinhos aqui dela cheias, as taças, né? Cheias de amor pra dar. E indo embora. A pessoa só de olho aqui, ó. Vendo vocês indo embora. Aqui tem algo com alguém que fica olhando as redes sociais da outra pessoa. Pra muitos de vocês que querem se curar dessa pessoa aqui, você só vai se curar dessa pessoa no momento em que você parar de stalkear. Parar de perguntar sobre, de olhar sobre, é difícil. Mas é o que eu tô vendo. Sabe? Parar de pesquisar. Ai, essa música me remete a fulano. Vamos deixar essa música de lado, né? Por algumas semanas, alguns meses. Ai, essa pessoa aqui, eu tenho certeza que quando eu encontrar, vai me falar sobre ciclana. Não quero saber de ciclana. Então, a gente, né? Quando vê a pessoa, vai dar um oi de longe. Vai ser bem breve, bem sucinto. Dá um beijo, um abraço. Ou quando a pessoa citar a pessoa, você dá aquele corte tramontina. Mas um tramontina educado, né? Não precisa ser aquele corte rápido, doloroso. Só aquele corte de, poxa, não quero saber de fulana. Desculpa. Eu sei que você é amigo dela, que você gosta dela. Mas eu não quero falar sobre isso. Entende? Aqui tem um silenciar, um fechar os olhos pra alguma coisa, pra você poder se curar. Pra você poder se reestabelecer. Aqui tem a lua muito forte. Algum de vocês tem alguma conexão muito forte com a lua. E eu não tô entendendo por que a lua tá sendo tão representada aqui. Aqui tem profundidade de sentimento pra muitos de vocês. Pra você que é... É meio contraditório o que eu vou falar. Mas pra você que está em constante comunicação com essa pessoa e você sente que as coisas não saem do lugar, estão te pedindo silêncio. Você tá falando com a pessoa sempre. Tá sempre por perto. Tá sempre se esforçando. E você sente que a pessoa não fala e você também não fala. Estão pedindo pra você ficar em silêncio um pouquinho ou se afastar um pouco dessa situação. Talvez a pessoa acorde. Não sei pra quem é isso, mas tem um... Se você tá com... Olha só, presta atenção. Se você está com medo de perder essa pessoa, você já perdeu. Não sei por que eu estou falando isso, nem pra quem é. Mas tem um... Se você tem medo de perder essa pessoa É porque essa pessoa não é sua. Sabe? Se você fica pisando em ovos É se sentindo na corda bamba É porque a pessoa não é sua. Porque se a pessoa fosse sua, você ia sentir... Você não ia sentir medo. Você ia sentir confiança. Até mesmo em se afastar, em ficar em silêncio Você iria entender Que a pessoa iria te entender. Entende? Aqui tem alguém que tá se esforçando muito Por uma situação que não é... É sua. Entende? Ai! Nossa, eu bati o negócio aqui, pera. Últimas cartas. Por que o pessoal da opção 1 não para de pensar nessa pessoa? Que saiu muito, né? Eu não queria falar isso, mas pra alguns de vocês tem obsessão. Pra alguns, não é pra todos. Pensamentos obsessivos. Mas você tá obcecada, a pessoa pode estar obcecada. Porque aqui tem até uma pessoa que puxa a outra, né? Espelhos. Sabe o que tem aqui também? Um certo mistério. É aquele mistério de Será que a pessoa gosta de mim ou não? Será que a pessoa quer ou não quer? O que essa pessoa tá fazendo? Aqui tem gente que é curiosa. Então quanto mais mistério envolve uma pessoa Por quem você tá apaixonada, apaixonada Mais você fica louco. Mais você fica louca. Entendeu? E se eu não tô falando de você, eu posso estar falando da pessoa. Porque aqui também tem aquilo do outro lado, né? Que puxa. Não é sempre. Não é pra todas as ocasiões que eu tô vendo aqui. Mas tem uma outra pessoa que ela também pensa em você. E aí ela pode pensar muito em você e puxar o seu pensamento Porque a pessoa não te entende. Ou ela não vê muito sobre você. Entende? Ela não sabe muita coisa sobre você. Não sabe o que você tá fazendo. Com quem você tá. O que você quer. O que você pensa. Não pensa. Gosta. Não gosta. Daí a pessoa fica obcecada. Querendo, sabe? Descobrir. Desvendar. Não é pra todo mundo. Mas aqui pode ter alguma coisa envolvendo fofoca. Porque eu tô ouvindo tititi. Que tititi é esse? Eu ouviu o nome Reinaldo, Ronaldo. Alguma coisa assim. Rei, alguma coisa. Ronald. Sei lá. Algum nome assim. Open up. Bom. Vou começar a falar com o povo que é essa situação. Pra você que não tá querendo se afastar. O pulo do gato aqui é você se abrir pra essa pessoa. Tá? Dois bicudos não se beijam. Lembrem-se disso. Aqui temos dois cabeçudos. Sabe? Dois cabeças de rolo aqui. Desculpa. Mas tem dois cabeçudos aqui. Dois bicudos. Nenhum dos dois quer falar. Nenhum dos dois quer se abrir. Alguém vai ter que se abrir. Ó. Quatro de ouros. Alguém vai ter que abrir o jogo primeiro. Entendeu? Se você não consegue se abrir, pelo menos dê. Né? A entender. Pra pessoa que você quer algo a mais. Eu tô ouvindo alguém falando. Eu prefiro ter um filho do que me abrir. Olha. Eu prefiro ter um filho. Eu prefiro sentir a dor do par. Do que ter que me abrir. Do que ter que me expor. Caramba, hein, gente. Aqui a gente tem a lua. De novo. Eu falei que tinha alguma coisa com a lua. Eu só não tô conseguindo entender o que que é. Se é esse mistério aqui. Se é uma profundidade de sentimento. Tipo alguém por quem você nutre sentimentos profundos. E é difícil de deixar pra trás. Ou se é você sentindo que essa pessoa é muito misteriosa. E isso aguça seus sentidos. Né? Isso te atrai. Entendi. Pra alguns de vocês essa lua aqui é ilusão. Pra alguns não é pra todos. Pra você que sabe. Porque quando você tá se iludindo. Você sabe que você tá se iludindo. Você tá assistindo meu vídeo. Sabendo que você tá vendo uma coisa que é ilusória. Né? Que é uma coisa que... Eu tô ouvindo... Como é que é o nome dessa música? Medo bobo? Não entendi porque eu ouvi medo bobo. Mas enfim. Quanto amor guardado. Quanto tempo. A gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Pra alguns aqui pode ser que vocês estejam esperando uma pessoa que é comprometida com outra. Ou esperando uma situação que vocês sabem que não vai rolar. Isso aqui é corte das ilusões. Essa pessoa aqui é uma válvula de escape. Eu não falei que tinha alguma coisa com... Se desconectar. Porque eu tava me sentindo muito avoada. É como se o meu corpo estivesse aqui. Eu estivesse falando. A minha boca, né? Estivesse falando no início da tiragem. Mas o meu cérebro não estivesse acompanhando o que eu tava falando. Entendeu? Era como se eu fosse um papagaio repetindo coisas. Aí agora eu me sinto firmada aqui. Presente. Então essa pessoa pode te trazer essa sensação de te tirar de um momento de caos. Ou de uma fase difícil. De uma situação cansativa. Dolorosa. Sabe? Vou dar um exemplo. Você se decepcionou com alguém. Aí você passou a prestar atenção nessa pessoa. E aí essa pessoa te tira dessa sensação de decepção que você teve com outra. Ou você tá passando por um período muito difícil. Na família. No trabalho. Muito estresse. Pensar nessa pessoa, criar, arquitetar universos, cenários. Possíveis cenários com essa pessoa te tira dessa pressão do cotidiano, né? Mas no fundo, no fundo, aqui tem gente que sabe que é só a imaginação. Aqui a gente tem três situações. Uma. O pessoal que se ilude, né? O pessoal que não consegue parar de pensar nessa pessoa porque essa pessoa é uma válvula de escape. A segunda. Não consegue parar de pensar nessa pessoa porque essa pessoa tem um ar de mistério. Você entende que tem algo a mais. Você quer se abrir. Você sente que a pessoa também quer, mas ninguém se movimenta, né? É uma coisa que tá perdurando há muito tempo. A outra situação é aquilo de... Esperei, tive muita expectativa em relação a essa pessoa, mas agora eu quero seguir em frente. Eu não estou conseguindo seguir em frente. Daí a gente tem essa cura aqui, né? A estrela, o silêncio. Eu expliquei como você deveria fazer, né? Pra se curar disso. Três situações. Ah, não. Essa pessoa, ela deixa vocês dispersos por algum motivo. E é como se, num momento presente, você tivesse que confrontar essa dispersão, entendeu? Você tivesse que confrontar não só essa situação, esse sentimento que você tem, mas o porquê de você recorrer a essa pessoa pra, sabe? Se desconectar da realidade. O que você não quer encarar? Porque essa, pra alguns de vocês, vocês estarem com o pensamento fixo nessa pessoa, é confortante, porque te tira de alguma situação. É um tapa-buraco. Que buraco é esse que você tá tentando tapar? Isso é importante. Para e pensa. Por que que você tá tentando se dispersar do que você tem que fazer agora, nesse momento da sua vida, pensando nessa pessoa aqui? Por quê? O que é que você tem que fazer que é tão trabalhoso pra você, que você prefere arquitetar universos do que ir atrás do que você deveria fazer por você? Tem uns sete de paus, né? Alguém na defensiva. Nossa, aqui tem até a situação de você saber que a pessoa é compromissada, ou você achar que a pessoa é compromissada, e você sentir culpa por querer essa pessoa. Aqui tem situação de se sentir o outro, sentir a outra, entendeu? Ou você... A gente pode estar falando aqui de alguém que você tá vendo ativamente que essa pessoa está num outro relacionamento, e aí você ainda assim não consegue seguir em frente. Nossa, aqui tem muitas situações. Olha só, essas situações que eu falei, que você sabe, você reconhece o que você sente pela pessoa, e você sabe que você quer seguir em frente, mais uma vez, aqui tem cura, não se preocupa. Aqui tem cura, aqui tem sucesso. Pra você que quer se curar, né, desse sentimento aqui com essa pessoa, tá? Se você sabe que pra você já deu, já chega, que essa pessoa tá envolvida com outra e você quer superar isso, calma, tudo tem seu tempo, né? Você vai se curar. Você vai achar que essa cura vai... Está acontecendo, né? De forma muito lenta, mas ela tá acontecendo, tá? Pra outras, a gente pode ter culpa de achar que a pessoa não quer nada com você. Tipo, ah, essa pessoa não quer nada comigo, essa pessoa não me corresponde, então a culpa é minha. Eu não sou uma pessoa legal o suficiente, não sou interessante o suficiente, tipo, oi, tá maluco? Tá maluca? Aqui a gente pode ter uma pessoa que ela não engaja com você por algum motivo, porque ela não quer. Aqui tem um rei de espadas, uma pessoa que ela é fria, uma pessoa que ela é distante, ela não quer relacionamento, ela não quer vínculo. Na verdade, é uma pessoa que ela foge de vínculos afetivos, tanto de parceria romântica, quanto de amizade, família, né? Não é algo com você, é com essa pessoa. Aqui a gente tem muita situação de precisar assumir pra si mesmo e pra si mesma o porquê que você tá tão vidrado, tão fixado, tão fixada nessa pessoa aqui. Tem muitas situações aqui, gente. Mas mais uma vez, pra você que sabe que não é nenhuma dessas que eu tô falando, que é uma pessoa que ela até te corresponde, mas as coisas não saem do lugar, vocês vão ter que dar o braço a torcer e se abrir. Alguém vai ter que dar o primeiro passo. Eu tô sentindo que a pessoa que vai dar o primeiro passo é você que tá me ouvindo, infelizmente. Tá? É isso. Vou tirar uma última carta, que vai ser uma carta só. Por que essa pessoa não consegue parar de pensar? Ou qual é o conselho, na verdade, né? Pro pessoal da última tiragem. Da última tiragem, olha só, da tiragem número 1, que é o 8, essa pessoa deixa vocês muito dispersas. Muito dispersas. Pra alguns gostar dessa pessoa é proposital. Tem alguma coisa na sua vida que você não quer encarar. Algum trauma, algum momento difícil que você não quer encarar de frente, aí você fica fixado nessa pessoa. Pra outros pode ser vocês não querendo reconhecer o que vocês sentem, porque é profundo. não querer reconhecer que o que vocês sentem por essa pessoa é mais do que vocês estavam esperando, né? Deixa eu te dar uma carta. Deixa eu te dar uma só. Deixa eu te dar uma só. Deixa eu te dar uma só. Soulmate. Alma gêmea. Sim, essa é a sua alma gêmea. Eu não senti isso aqui. Pode ser que a gente tenha estrela ali, né? Você pode se sentir muito conectada, você pode não conseguir parar de pensar nessa pessoa, porque sim, essa pessoa é uma alma gêmea sua. Mas nem toda alma gêmea que a gente conhece aqui é no 3D, a gente vem pra viver ou experienciar alguma coisa ao lado dessas pessoas. Pra outros pode ser que sim, essa pessoa é sua alma gêmea, você deveria se abrir, né? Pra quem eu falei que... Você sabe que a pessoa te quer de volta e tal, mas é difícil. Então sim, você deveria se abrir. Se você se permitir se abrir, isso pode se tornar algo mais sério, ó. Engagement. Sua vida amorosa está ascendendo a um nível mais alto, né? A um nível maior de cometimento. Pra quem sabe que isso não é ilusão. Porque quando é ilusão, no fundo, no fundo, o seu cérebro te avisa. Você sabe. Você pode fugir da realidade, mas você sabe que você está se iludindo. Você está criando coisa na sua cabeça. E aqui essa carta das alma gêmeas também pode significar que você não consegue parar de pensar nessa pessoa, porque você criou na sua cabeça, né? A expectativa de que essa pessoa é uma alma gêmea sua. E você precisa confrontar o porquê que você quer tanto que essa pessoa seja a sua alma gêmea. porque eu, sinceramente, pro caso de vocês que... vocês não estão em bons termos com essa pessoa, essa pessoa não tem nada de bom pra te oferecer. Nada de bom. Nada de bom. É uma pessoa que ela tem muita coisa pra trabalhar ainda. Se ela entrasse na sua vida, traria bem mais prejuízo do que benefício, do que alegria, entendeu? É uma pessoa fechada. Ela tem muito que trabalhar nela, entendeu? Pode ser uma pessoa que está numa fase de transformação ou num ciclo, né? Diferente do seu. E aqui não tem nenhum porquê, nenhum motivo pra você ficar esperando por essa pessoa. Então, eu vou dar as duas opções. Aqui a gente tem o povo que já está seguindo em frente e se curando. Pense no porquê que você começou a achar que essa pessoa era sua alma gêmea. Porquê que você começou a se iludir dessa forma. A gente tem o povo que, de fato, você e essa pessoa, vocês podem até acabar tendo algo a mais, né? Mas tem aquilo dos dois bicudos que não se beijam. Pra ter algo a mais, alguém vai precisar se abrir. E aí, se abrindo com essa pessoa, você pode descobrir que é uma alma gêmea sua, né? Uma conexão. Vocês podem ter uma conexão forte. Isso. Se tornar um relacionamento sério. É pra pouquíssimos isso aqui que eu estou falando. E pro último caso, é aquilo de uma pessoa que faz você se sentir culpado, culpada, que te faz sentir menosprezado, largado, vazio, entendeu? Você esperando uma coisa significativa de uma pessoa que não pode te dar isso. Aí você criando a expectativa no seu coração e na sua cabeça de que essa pessoa é sua alma gêmea. Ai, é isso. Bom, essa foi a tiragem da opção número um, que é o oito laranja. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Alguém se chama Marcos. Como é que é o nome desse cara? Não entendi. Enfim, eu só vou falar Marcos, tá? Alguém se chama Marcos. E tem alguém aqui que é fã do John Travolta. Enfim. Essa foi a tiragem do um. Tá vendo como é que eu tô toda confusa? A tiragem da opção número um, que é o oito laranja. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Que vocês tenham gostado da leitura. Pra você que tá esperando se curar dessa pessoa, você vai conseguir. Você vai chegar em águas mais tranquilas, né? Águas mais calmas. Você vai seguir em frente. Vai se curar desse sentimento, dessa sensação horrível que é estar gostando de uma pessoa que ou não te merece, ou, sei lá, nem no seu nível, tá? E é isso. Vamos que vamos. Se cuida, um beijo e até a próxima. Oi, pessoal que escolheu a opção número dois, que é o número oito vermelho. Tudo bom com vocês? Vamos pra tiragem? Vou deixar aqui. Por que o pessoal da opção número dois, que é o oito vermelho, não consegue parar de pensar nessa pessoa, né? Nele ou nela, na pessoa que eles trouxeram pra mesa, né? No coração, na cabeça deles. Vamos lá? Por que o pessoal da opção dois, que é o oito vermelho, não consegue parar de pensar nessa pessoa? Mostra pra mim. Não é pra todo mundo, mas aqui tem uma pessoa que te lembra há bons tempos, uma pessoa que, ela te remete a bons tempos e aí você não consegue parar de pensar nela. Esse foi o último, e esse aqui, ó. Nossa! Olha só. Aqui a gente tem sentimentos enraizados. Não tem nem como eu fugir disso. A árvore e a casa. Por que você não consegue parar de pensar nessa pessoa? Eu vou te explicar o porquê. Você tá sempre stalkeando a pessoa, sempre querendo saber, né? Porque a gente tem uma página de espadas. É curiosidade sobre a pessoa, né? Tem gente aqui que stalkeia até a família da pessoa, pra não dizer outra coisa. E aqui a gente tem a árvore com a casa, né? Que é a estabilidade. É um sentimento que já criou a raiz. É um sentimento estável. Ai, Bianca, mas faz tão pouco tempo. Mesmo assim, esse sentimento aqui tá estável, gente. Não tem nem como falar outra coisa. Rei de copas, que é a casa, a árvore, a criança e os trevos, né? Sabe o que tem aqui? Uma sensação de algo que foi interrompido. Ou uma sensação de algo que não deu certo. E aí você não consegue parar de pensar no si. Em outras possibilidades. Em outras ramificações de uma mesma coisa. Sabe o que eu tô vendo? Aquela série do Loki, em que no final da série, né? A linha do tempo vai criando várias ramificações. E aí vão existindo várias possibilidades de um universo. Entende? Em um universo, você se casou com um ciclano. No outro, você se casou com o fulano. No outro, você não se casou. No outro, você foi uma pessoa famosa. Entende? Aqui tem vários cis na sua cabeça, né? Que permeia a sua mente. Você fica sempre naquilo de E se isso tivesse acontecido? E se eu tivesse ficado com essa pessoa? E se as coisas tivessem dado certo? Ou e se der certo? Ou e se eu ficar com essa pessoa? E aí, isso permeia a sua cabeça. E vai juntando com o sentimento que você vem criando, né? No seu peito, no seu coração. Para alguns de vocês, você pode sentir que vocês tiveram trocas muito bacanas, muito enriquecedoras. Principalmente em relação à conversa, mensagem. Vocês podem ter trocado mensagens muito legais ou ter tido trocas bacanas. Pode ser até troca física, né, gente? Vocês podem sentir que essa pessoa tem química com vocês. Mas aqui, o que faz você não parar de pensar nessa pessoa é sentimento. Um sentimento que está querendo ou não, ou está se estabilizando, já é estabilizado e enraizado dentro de vocês. Junto, né, com a curiosidade e aquilo do e se isso acontecesse? E se aquilo acontecesse? Entendeu? Não é isso? Aqui tem sentimento, gente. Não tem nem como ver, ó. Sentimento e atração. Para vocês que já tiveram alguma troca física com essa pessoa, é difícil de esquecer isso aqui. É como se você sentisse que essa pessoa está marcada de alguma forma em você. ou o beijo dessa pessoa era muito bom, a pegada da pessoa também, né, o toque era diferente. E aí vocês não conseguem parar de pensar na pessoa. Aqui também tem muita atração física. Eu estou ouvindo o corpo chama. O seu corpo chama pelo da pessoa porque o corpo da pessoa também chama por você. Caramba, hein, galera? É isso. Vamos lá. Por que o pessoal do 2, que é o 8 vermelho, não consegue parar de pensar nessa pessoa, né? Não consegue parar de pensar nele ou pensar nela. Para você que nunca teve nada físico com essa pessoa, é o imaginar, a vontade, entende? Desculpa que eu estou falando lá para trás, que eu estou encostada, reclinada na cadeira. é o imaginar. Sabe? O imaginar de tocar na pessoa, o imaginar da pessoa tocando em você. Aqui tem uma riqueza de... Como é que fala? Imaginação. Aqui tem uma imaginação muito rica, muito fértil. Vamos ver se eu usou. Esse aqui foi o último que caiu. Tem coisas que vocês se recusam a ver. Tem coisas que vocês estão se recusando a ver. Gente, eu não vou mentir para alguns de vocês aqui, a gente tem ilusão a lua de cabeça para baixo. Pode ser uma situação que ela está com dificuldade de, sabe, de se desenrolar. E aí você fica... Olha só, para alguns de vocês é, quanto mais você pensa nessa situação, mais ela empaca. Ou quanto mais você joga para saber, quanto mais você pergunta, oráculo, consulta, esse tipo de coisa, mais a situação empaca. Uma coisa que já devia ter deslanchado, ou que devia estar deslanchando, no momento não está. Não entendi por que que eu vi isso. Eu acabei de ver uma escola, mas de criança pequena, sabe, um jardim de infância. Não entendi por que que eu vi isso. É infantilidade de vocês, a pessoa que trabalha com criança? Não entendi, eu vi um jardim de infância. É uma pessoa com quem vocês cresceram, vocês gostam dessa pessoa há muito tempo, e aí vocês estão há muito tempo esperando que isso dê fruto? É isso? Bom, é momento de vocês serem justos ou justas com o que, não só com o que vocês sentem, mas com o que vocês querem. Para muitos de vocês, aqui a gente tem vocês querendo muito uma pessoa, mas sabendo que essa pessoa num momento ela não pode te dar o que você quer. Então você precisa ser justa ou justa com você mesmo, com você mesma, e se perguntar se o que você está recebendo dessa pessoa, se é que você está recebendo algo, é o suficiente para você. Porque aqui a gente tem até aquela sensação de o que está me sendo ofertado não é o suficiente para mim. Para alguns, pode ser que vocês nem conversem, pode ser que vocês não tenham se aprofundado um no outro direito, pode ser uma situação que ainda está distante, uma coisa que não passa de algo leve, e vocês têm que ter cuidado com isso aqui, com ilusionar. O que é que tem isso? O corpo de vocês fala muito, vocês sentem muita atração, muita vontade. Cuidado para você não criar algo maior porque você está com tesão. Como é que eu vou explicar isso? Aqui tem emoção e tesão, né? Aqui a gente tem sentimento, água, né? E aqui a gente tem o fogo, a vontade. E a gente tem a ilusão. Então, cuidado para você não criar sentimento numa situação que ela pode estar vindo mais para mexer com o seu físico, com o seu carnal, com o seu fogo, com o seu movimento. Entende? Não que você não deva se permitir ou ter algo com essa pessoa, mas aqui tem um cuidado para você não enfiar os pés pelas mãos. Cuidado para você não esperar muito de uma coisa que pode acabar não andando, pode acabar não se transformando naquilo que você está esperando. Por quê? É como se você tivesse uma expectativa X e essa pessoa ela não pudesse corresponder a X, mas ela pudesse corresponder a Y. Só que não é Y que você está querendo, você está querendo X, entendeu? Seja lá o que X é. Pode ser um relacionamento duradouro, pode ser, sei lá, a pessoa ficar sério com você. Tem alguma coisa com divergência de metas ou divergência de querer, gente. A pessoa quer uma coisa, você quer outra. É como se você estivesse vindo com o coração e a pessoa estivesse vindo com o pau, entendeu? Desculpa aí a expressão. Mas é como se... Aqui tem ou você indo muito com o físico, né? Você querendo muita coisa carnal dessa pessoa e a pessoa querendo sentimento, entendeu? Então, cuidado para vocês dois ou vocês duas não estarem indo em caminhos opostos. Cuidado para você não estar se iludindo com uma coisa que a outra pessoa não quer igual, entende? A outra pessoa não está esperando da mesma forma. Aqui não é nem que essa pessoa não queira. A pessoa, ela também tem interesse em vocês. Mas é como se o seu interesse fosse maior por algum motivo. Eu estou lendo, posso estar lendo espelhada, né? Mas aqui é como se você tivesse um interesse maior na pessoa. E também tem outra coisa de... Existem outras possibilidades. É como se você não estivesse nem se permitindo explorar outras possibilidades porque você está preso fixo, né? Nessa pessoa. Você está querendo algo aqui com essa pessoa em específico. Só que é aquilo. Quanto mais você fica travado nessa pessoa, mais as coisas têm dificuldade de, sabe? De fluir. Eu não estou sentindo que vocês estão obcecados, mas é como se vocês tivessem curiosidade, vocês quisessem muito. Sabe aquela empolgação infantil? Quando você fala para o seu filho, para alguma criança que você vai levar a criança, sei lá, no zoológico. E aí a criança fica Nossa, mas quando vai ser? Vai ser daqui a duas horas? Vai ser amanhã? Como é que vai ser? Como a gente vai? Como a gente vai chegar lá? O que a gente vai lanchar? Entendeu? Essa empolgação infantil que é linda, mas que na verdade traz mais essa sensação aqui do enforcado, uma pessoa presa, paralisada, do que qualquer outra coisa. Para muitos de vocês que consultam meios divinatórios, tarô, oráculo, búzios, consultas que tenham a ver consultas que não envolvem o psicológico e sim com coisas que preveem o futuro, está na hora de você dar uma segurada. Tem alguém aqui que recorre muito a tarô, a consulta, assim, e o ideal no momento seria você respirar. Aqui tem uma pessoa que é ligada no 220, eu estou vendo uma criança bebendo um guaraná. Aí você fica naquela ansiedade e quanto mais ansiedade tem para esse assunto aqui desenrolar ele não desenrola. A árvore é estável e esse cara aqui está preso na árvore, ele está pendurado na árvore. Ele não vai a lugar nenhum. Eu não estou falando ele, a pessoa que você quer, mas tem uma pessoa aqui que ela não vai se mexer. Por quê? Porque quanto mais você tiver afoito ou afoita para que isso mude, pior. Entendeu? Quanto mais expectativa, mais ansiedade você estiver colocando sobre esse assunto aqui, mais difícil vai ser de se desenrolar. Não sei para quem é, mas para alguns de vocês estão pedindo para vocês aproveitarem o final de semana. Aqui tem outras possibilidades, tem outros campeonatos aí que estão querendo ser jogados contigo e você não está querendo participar. Não estou falando para você deixar essa pessoa de mão, mas no momento o ideal seria você sabe fazer a Cátia cega para esse assunto. Por quê? Porque para alguns de vocês vocês podem estar com isso muito fixo na cabeça que nem a criança que eu falei que quer ir no zoológico e ela não para de pensar quando vai ser, que horas, como a gente vai chegar, o que vai comer lá, o que vai poder comprar, entendeu? E aí não pensa em outra coisa a não ser chegar no zoológico. E o ideal seria você só se permitir que os seus pais te levassem no zoológico e aproveitar e não ficar com essa expectativa enorme de nossa, como vai ser quando eu chegar no zoológico? Entendeu? Essa explicação, essa metáfora está muito esquisita, mas eu espero que vocês tenham compreendido. Por que vocês não conseguem parar de pensar nessa pessoa? Aqui tem sentimento enraizado, aqui tem pessoas que querem coisas diferentes, estão em fases diferentes, momentos diferentes diferentes da vida. Aqui a gente tem alguém muito preso a previsões do futuro e aí não consegue viver o presente porque está muito preso no que viu ou no que te disseram, no que você está sabendo que vai poder acontecer daqui a um tempo. Sendo que o futuro só acontece porque no presente a gente faz alguma coisa. Se no presente você só fica ruminando sobre essa situação, pensando, pensando, obcecando, obcecando e você não faz nada ativamente para mudar essa situação aqui, o que você acha que vai acontecer no futuro? Nada, entendeu? Para algo acontecer no futuro você tem que fazer alguma coisa no presente e o que seria ideal para você fazer no presente é soltar, soltar essa situação aqui. Aqui tem muita paixão, tem alguém que está muito apaixonado. sabe, se imaginando querendo ficar sós com a pessoa tem aquilo de toque de conversa de abraço de beijo, sabe? E para alguns aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que ela esteja num momento diferente do seu. Você pode estar esperando que a pessoa ela prossiga com as coisas da forma como você está imaginando e a pessoa fazer algo totalmente diferente. Vou dar um exemplo, você só quer ficar com essa pessoa aí a pessoa vem e ela quebra todas as suas expectativas e te pede em namoro ou você quer namorar com a pessoa aí a pessoa vem e fala ó, no momento eu estou, sabe? Estou querendo curtir eu estou querendo, sabe? Ser livre viver a minha liberdade entendeu? Os amantes estavam bem aqui embaixo mandaram botar isso para cá porque não consegue parar vocês têm algum tipo de conexão aqui, né? Para ter saído dos amantes para alguns tem algo a ver com comunicação se vocês se comunicam se vocês conversam é como se as conversas fossem muito significativas para os dois para as duas aqui a gente tem uma confusão que, meu Deus do céu que procô danada vamos lá a gente pode estar falando de uma pessoa que ela não sabe o que quer ou é você que, né? pensa em várias situações e sempre para nessa pessoa de novo ou é essa pessoa tem alguma coisa com criança aqui pode ser infantilidade alguém que ainda não amadureceu a forma de se portar de se comportar de sentir a vida amorosa tem isso aqui por isso que eu ouvi a criança gritando no corredor esse jogo aqui está complicado ele está complicado porque ao mesmo tempo que eu quero um desfecho eu não encontro o desfecho dele tem uma conexão que é significativa entre vocês? tem você não para de pensar nessa pessoa porque vocês têm uma conexão a mais pode ter sido algo físico que vocês realmente tiveram pode ter sido uma conversa ou pode ter sido que vocês nunca tiveram nada só troca de olhar mas ainda assim você sente que você tem uma conexão diferente com essa pessoa porém entretanto todavia temos pessoas em momentos diferentes da vida temos pessoas que às vezes se perdem em ilusões tem a lua ali de cabeça para baixo entendeu? é alguém que não só se perde em ilusões mas compra muitas ilusões e quando eu falo comprar ilusões é qualquer coisa que você vê na rua você acha que é um sinal sobre essa pessoa ou qualquer post que você lê você acha que é um sinal da espiritualidade ou de algo maior sobre essa pessoa não que não seja mas está na hora de você soltar abrir a mão entendeu? para alguns casos aqui nem é para alguns casos aqui a gente tem ilusão sim não posso nem deixar de dizer porque eu seria muito hipócrita se eu não falasse que a gente tem para muitos de vocês alguém se iludindo a gente tem a lua de cabeça para baixo e o sete de copas o sete de copas ele fala sobre ilusão sabe? aqui tem expectativa como em todos os outros montinhos uma expectativa muito grande de viver algo significativo com alguém mas é como eu falei vocês podem estar em fases diferentes essa pessoa pode querer algo diferente de você e pode ser que alguém aqui tenha uma expectativa exacerbada de uma coisa que no momento não é feita para ser grande ou sabe o que pode ser isso também? você querendo entrar na vida dessa pessoa já com aquela premissa de que nossa vou começar a conversar com a pessoa aí a gente vai namorar vai casar e vai ter três filhos e dois golden retrievers quando na verdade essa situação pode ser uma situação que ela venha para fazer você se abrir se permitir e explorar mais possibilidades explorar mais o seu corpo explorar mais a vida explorar mais as pessoas entende? é como se você tivesse uma expectativa contrária do que está para acontecer entendeu? vou dar um exemplo você tem a expectativa de namorar com essa pessoa sendo que essa pessoa ela entra na sua vida para fazer você ter mais experiência e não é experiência porque a pessoa vai quebrar o seu coração é experiência de vida vai que é uma pessoa que vocês viajam muito juntas ou que essa pessoa te ensine coisas novas é não sei te ensine coisas novas sobre a vida em si sobre arte sobre o seu corpo que você talvez não saiba sobre sei lá vontades que você nem sabia que tinha entende? para alguns eu estou ouvindo que essa pessoa é uma pessoa educativa é como se vocês tivessem algo vocês estão vivendo ou vocês têm algo significante para viver com essa pessoa mas não é por isso que essa pessoa ela venha como é que eu vou explicar? não é porque você tem algo significante para viver com ele ou com ela que essa pessoa venha ser a sua ultimate o seu the one a sua the one entende? pode ser até que com o tempo ela possa se tornar mas não é agora entendeu? e aqui a gente tem o imediatismo a gente tem uma criança movida agora na Antártica a gente tem uma pessoa com sabe? aceleradíssima com muita expectativa e não é momento entende? não é momento não é nem que não é essa pessoa que essa pessoa não é a sua pessoa que não é momento você não consegue parar de pensar nele ou nela pelas expectativas e pelas ilusões que você cria na sua cabeça ah, então essa não é a minha pessoa ela é mas ela está num momento diferente de você e além disso é uma pessoa que nesse momento ela está na sua vida para fazer você viver algo diferente do que você está querendo o que você está querendo? pensa aí você está querendo morar junto com alguém ter um cachorro e um bebê? essa pessoa não quer isso o que você está querendo? você está querendo alguém só para dar uns beijos e não ter nada sério? essa pessoa quer exatamente o contrário entendeu? aí aqui a gente pode ter duas pessoas que acabam se bicando duas pessoas que acabam agindo na infantilidade na imaturidade por quê? porque não se compreendem por que eu não consigo parar de pensar nele ou nela? ouvi o nome Igor que eu sempre que escuto o nome de homem hein? Letícia eita que agressividade não saiu um trailer olha o que saiu aqui no fundo alguém se recusando a ver alguma coisa dois de espadas duas vezes dois de espadas dois de espadas se recusando a ver aqui no fundo no fundo você sabe por que você não para de pensar nessa pessoa você só está se recusando a enxergar sabe o que que é? é que vocês podem sentir que vocês têm uma conexão diferente com essa pessoa mas pode ser que a pessoa ela não esteja correspondendo às suas expectativas daí você fica ué mas eu tenho uma conexão diferente com essa pessoa por que essa pessoa não quer a mesma coisa que eu quero? por que essa pessoa não me obedece? pra alguns eu estou ouvindo isso por que a pessoa não me obedece? por que a pessoa não quer o que eu quero? entende? teimosia insistência take the lead tempos desafiadores e confiança bom, pra alguns de vocês aqui vocês vão precisar confiar no desfecho dessa situação é porque vocês estão num momento que nem teve uma tiragem que eu fiz aqui algumas semanas que era sobre deserto de estar no meio do deserto e não ver perspectiva nem pra frente nem pra trás se tu volta pra trás não tem nada se tu vai pra frente não tem nada por lá também não tem nada e a gente tem isso aqui né de sabe ai ligaram o som desculpa gente de não saber o que esperar de estar no meio do deserto querer sair do deserto a todo custo porque não é quem quer estar no meio do deserto mas não saber pra onde ir aqui tem algo com confiar essa pessoa ela não vai te corresponder da forma como você tá imaginando e é sobre isso isso aqui você não consegue parar de pensar nessa pessoa porque pode ser que você perceba que essa pessoa ela é diferente de você ou que ela não vai te dar o que você quer e aqui a gente pode também ter algo com controle alguém que quer controlar as coisas não é pra todos né mas alguém que quer que as coisas saiam do jeito que você tá esperando que você tá imaginando e o ponto aqui é você confiar é você soltar é você fazer o louco né você se jogar entendeu sem truque sem expectativa sem nada você só se jogar fechar o olho e se jogar aqui também tem muita ansiedade tô batendo a perna esse vídeo inteiro tá minha perna tá até cansada de tanto que eu tô batendo ela é que tá embaixo da mesa vocês não tão vendo última carta ó exatamente o que eu falei é fique otimista sobre a sua vida amorosa é pensamento positivo e fé vai trazer a você o romance o romance que você tanto quer se não for com essa pessoa é com outra você tem uma é uma conexão significativa pra viver aqui uma conexão de alma você tem isso pra viver tá no seu caminho tá no seu destino mas às vezes você fica tão apegado nisso que você não solta tão apegado tão apegada que você não se permite sabe você não solta você fica preso em ciclos tem até apego ao passado só vi isso agora você fica preso em ciclos preso em pessoas porque você não solta você fica querendo saber sobre fica naquela ansiedade naquela expectativa de quando vai ser sabe aquela cena do burro do Shrek que tá o Shrek e a Fiona na carroça aí o burro fica a gente já chegou a gente já chegou a gente já chegou ou porra não perguntar de 5 em 5 minutos não vai fazer essa situação aqui se desenrolar mais rápido ou essa pessoa perceber que ela é seu né sua alma gêmea ou que sei lá não vai te fazer conhecer a sua pessoa significativa mais rápido aqui tem algo com tirar alguma venda dos olhos tem alguém vendado pra alguma situação isso pode ser ilusão você pode estar ilusionando aqui sobre alguém essa situação aqui pode ser uma ilusão pra outros né que você sente que essa pessoa tem uma conexão ali com você pode ser que você esteja se recusando a ver o que essa pessoa realmente quer ou quem essa pessoa realmente é nesse momento entende? e aqui tem falta de fé porque o louco a carta do louco tem aquilo de leap of faith aquilo de se jogar um salto de fé e aqui vocês tem medo vocês se prendem ó esse cara tá pulando? não ele prefere ficar nessa posição presa desconfortável do que se jogar você pode não parar de pensar nessa pessoa porque essa pessoa pode trazer à tona essa vontade vontade de se jogar e você não é assim de se jogar você não entende aí você fica ansioso ansiosa não sabe como lidar com isso porque aqui a gente pode ter pessoas ou metódicas ou pessoas muito pão-pão-queijo-queijo muito quadradinhas muito certinhas entendeu? e é claro não posso deixar de dizer que aqui a gente tem muita conexão física tem muita atração você não para de pensar nessa pessoa porque o seu corpo que é a pessoa a sua mente que é a pessoa mas o seu corpo que é mais ainda aí a gente tem aquela expectativa enorme entendeu? aquela ansiedade é isso bom essa é a tiragem número 2 eu espero que tenha feito sentido para você que você continue otimista em relação a sua vida amorosa que você enxergue o que você precisa enxergar e se permita se jogar se permita confiar se permita ter fé que ou essa situação com essa pessoa aqui se você sabe que essa pessoa é a sua pessoa ela desenrola mas para isso a gente tem que ter alguém que se joga aqui alguém que confia o louco que se joga do precipício e para outros pode ser finalmente enxergar o que essa conexão realmente é se é ilusão ou não soltar isso aqui e permitir que a sua alma gêmea verdadeira chegue e fique entre na vida de vocês desapegado do passado desapegado dessa situação aqui se é uma situação que está há muito tempo enraizada que não vai nem para frente nem para trás que vocês estão no deserto há muito tempo desapegar disso aqui entendeu e ficar aberto receptivo receptiva na energia do louco liberto livre para receber essa alma gêmea aqui entendeu é isso espero que vocês tenham pego mais uma vez muito obrigada por me acompanhar até aqui um beijo e até a próxima oi pessoal que escolheu a opção 3 que é o número 8 azul tudo bom com vocês vamos para a leitura porque vocês não conseguem parar de pensar nessa pessoa nele nela na pessoa que você trouxe no coração ou na mente aqui para a mesa vamos descobrir estou ouvindo You and I da Lady Gaga You and I se eu lembrar do nome da música é porque eu não lembro o que essa música fala eu só lembro a melodia mas é You and I você e eu agora o que fala na música eu já não sei vou deixar aqui embaixo não prometo que eu vou deixar não a música é You and I da Lady Gaga alguém aqui é engraçadinho alguém alivia as tensões do momento com comédia eu não consigo para de pensar nele ai meu Deus que delícia finalmente né que as outras tiragens nossa que delícia aqui é mútuo alô alô graças a Deus temos um sentimento mútuo finalmente nessa mesa nossa nossa eu tenho aquela sensação de e agora o que fazemos e agora o que a gente vai fazer eu gosto de você você gosta de mim bom aqui é mútuo tá gente você não consegue parar de pensar nessa pessoa porque essa pessoa também não consegue parar de pensar em você é uma coisa mútua mas infelizmente eu tenho que dar um recado aqui as coisas podem não se desenrolar tão rápido quanto você espera tá bom porque aqui a gente pode ter uma pessoa que ela é tímida aqui a gente pode ter uma pessoa que ela está distante de você ou que é distância geográfica ou é distância de alguém que não faz parte da sua vida de alguma forma não de forma ativa né se faz parte de forma ativa é como se a pessoa precisasse se aprofundar em você e vice-versa vocês se tornarem mais íntimos e aí esse paranauê tudo que eu estou falando leva tempo né sete de ouros gente que belíssimo ai que alívio é sempre o terceiro montinho aqui no meu canal que é o alívio né bom terceiro montinho minha brisa fresca no verão de dezembro o que eu tenho pra te dizer é que você não consegue parar de pensar nessa pessoa porque a pessoa também está gostando de você e é um sentimento puro um sentimento que traz renovação de fé é renovação de esperança tanto pra você quanto pra essa pessoa ai que delícia não é pra todo mundo mas pra alguns essa pessoa ela tem intenção de te fazer par dele ou dela tá par é ter algo sério com você eu não vi um namorado ou namorada não eu estou vendo um casal né esposo ou esposa tá alianças sendo trocadas pra alguns não é pra todos pra alguns e eu estou ouvindo ela une todas as coisas do Jorge Versil só que pra vocês que não sabem essa música pelo que eu fiquei sabendo é o Jorge Versil não está se referindo a uma mulher ele está se referindo a música então a gente pode ter uma pessoa aqui que ela é muito artista mas pode ser obviamente né se eu estou ouvindo essa música é porque a pessoa ela né provavelmente imaginaria você ao escutar essa música você une todas as coisas você sendo homem ou mulher vocês sabem que música é essa eu vou tentar deixar aqui embaixo também ela une todas as coisas e you and I da Lady Gaga essa pessoa aqui está muito apaixonada gente é mútuo é isso que eu tenho pra falar pra vocês aqui tem uma paixão um sentimento que é mútuo por isso que você não consegue parar de pensar na pessoa tem muita expectativa muita esperança e é uma coisa leve tá uma coisa até beirando a inocência nossa que bonitinha ela está em todas as coisas até no vazio que me dá quando eu vejo a tarde cair e o que galera e ela não está talvez ela só ai ai pra alguns aqui tem um sentimento escondido né por isso que saiu essa serodotisa você não sabe o que a pessoa sente nem a pessoa sabe o que você sente mas vocês sabem que tem um negócio ali pra alguns de vocês podem ter amigos em comum que ficam ou te perturbando ou perturbando a pessoa você passa e os amigos da pessoa ficam olha lá olha quem está passando seu esposo olha quem está passando sua mulher entendeu ou seus amigos fazem isso com você ou seus amigos dele ou dela fazem isso com ele ou com ela quando você passa aqui tem sabe o que eu estou vendo uma pessoa que ela acha que ela está guardando as sete chaves esse segredo de todo mundo ninguém está percebendo que ela gosta está perdidamente apaixonada ou apaixonada por você na verdade todo mundo percebe talvez ela saiba de cor tudo o que eu preciso sentir perda preciosa de olhar tá bom ela só precisa existir para me completar para me completar ela ama com o meu olhar ela só precisa existir para me completar une o meu viver com o teu viver o que eu falei de demora o que eu falei de uma coisa que demora o que eu falei de uma coisa que demora para desenrolar olha quem saiu aqui o insuportável do cavaleiro de ouros do caralho ai que importa essa cara desculpa né gente vou ter respeito aqui com o meu baralho mas eu não gosto dessa cara lentidão aqui pode ser timidez pode ser alguém que uma das pessoas pode estar fechada né fechada com medo traumas do passado receios do passado e isso precisa ser mudado se você quer ter sucesso com essa pessoa aqui você vai precisar você ou essa pessoa precisa transformar a forma como vocês agem quando eu falo agir é de se comportar com o outro tem alguém aqui que age de uma maneira muito distante sente muito e finge que não sente nada sendo você ou sendo outra pessoa esse comportamento precisa ser eu estou ouvindo erradicado entendeu cortado pela raiz erradicado ó passar a foice mudar isso aqui aqui pode ter uma pessoa que ela é ela é distante ela tem medo de se apaixonar pode ter uma pessoa que ela age como alguém que é muito frio muito fria mas na verdade é uma pessoa que tem um coração enorme famoso a famosa cara de pitbull coração de manteiga aqui tem bastante química não só de paixão de nossa como eu estou apaixonadinha como eu estou apaixonadinha aqui a gente tem química sexual também né muita atração física e pra muitos de vocês pode ser que um de vocês esteja apaixonado é um pelo outro por conta da inteligência aqui tem alguém que é sápio sexual uma pessoa uma pessoa que se apaixona pela mente da outra pela personalidade da outra e principalmente pela inteligência da outra pessoa tem uma pessoa aqui que fala beça vocês estão vendo que eu estou falando aceleradíssima eu não estava assim nas outras opções pode ser também um problema de aceleração uma pessoa que é muito acelerada uma pessoa que é na energia de fogo e uma outra pessoa que é na energia de terra uma pessoa mais comedida mais devagar mais calculada entendeu une o meu viver com o que? com o teu viver eu só preciso existir galera pra me completar o que é essa solitude que caiu aqui aqui a gente pode ter alguém que é muito tímido ou uma pessoa que ela está muito acostumada a ser sozinha e aí ela não sabe lidar com sentimento ela não sabe lidar com o que está sentindo bom se você é essa pessoa o que eu tenho pra te dizer é que essa pessoa vai agregar muitas pessoas ao seu redor eu estou ouvindo ela une amigos ao meu redor e aí eu acabei de me enxergar na época da escola no refeitório com os meus amigos era a maior fusarca na hora do almoço todo mundo sentado junto rindo fazendo a maior macacada e eu acabei de lembrar disso dessa sensação de familiaridade de amizade de parceria um de vocês aqui é uma pessoa que é mais aberta não é popular mas é uma pessoa que se conecta mais com as pessoas ouso dizer que é a outra pessoa se for a outra pessoa tem algo com essa pessoa te incluir num grupo maior de pessoas ou fazer você ficar mais aberta aberta mais receptivo receptiva se não é isso é você fazendo isso com essa outra pessoa vai fazer muito bem a essa outra pessoa estar no meio de pessoas eu estou ouvindo une amigos ao meu redor com muita sabe com muita força pode ser que tenha pessoas que te conheçam e que conheçam essa pessoa que torçam pra vocês ficarem juntos você não consegue parar de pensar nessa pessoa porque essa pessoa além de se sentir atraída por você é uma pessoa que está te amando eu não vou falar sua paixão não porque aqui não tem sua paixão é uma pessoa que ela está apaixonada sim mas também tem amor é isso gente é uma conexão espiritual aqui tem até aquilo de sonho de consumo de se imaginar se idealizar com a pessoa do lado tem alguém aqui que eu estou sentindo eu estou amando e eu não sinto culpa nem sinto medo eu gosto dessa sensação se você sabe que você é a pessoa medrosa e racional então não é você é outra pessoa que ela está amando te amar nossa o mago ó resistência tem alguém aqui que cocriou isso alguém manifestou essa situação aqui se foi você parabéns parabéns não foi uma coisa que veio do nada não alguém manifestou o amor nossa que bonito pode ter sido a outra pessoa também tá gente não é porque você não sabe se a pessoa tem espiritualidade ativa ou não que a pessoa não consiga manifestar e as vezes você pode manifestar coisas sem nem acreditar na espiritualidade só você tendo fé em você no que você sente e no que você quer sabia nossa aqui tem até algo com você não precisar se esforçar ou você não precisar de nada além de quem você é ou do que você tem pra fazer essa pessoa gostar de você é como se o que eu tô ouvindo é que você é o suficiente você que tá me ouvindo aqui da opção número 3 você é o suficiente pra essa pessoa gostar de você você traz uma sensação de serenidade e paz pra essa pessoa quando essa pessoa lembra de você ou pensa em você ela sente completo conforto calma e tranquilidade cuidado ó a cabeça tá vendo calma não 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 tem uma pessoa que ela não tá acostumada segunda vez que sai isso aqui aquela lida a rainha de ouro duas vezes aqui não tem como ai perdão chutei a mesa aqui não tem como fugir não essa pessoa vai te ver como um par sabe como a pessoa só que é tem alguém agindo muito na energia da rainha de paus né sendo você ou sendo a pessoa sendo você homem ou sendo você mulher na rainha de paus não perdão na rainha de espadas a rainha de espadas ela tem sabe as defesas levantadas ela se distancia das pessoas as vezes ela é cortante entendeu ela coloca as vezes empecilho nas coisas ou porque ela tem medo ou porque sei lá que na cabeça dela é o que faz sentido tem essa energia aqui as coisas só não andam entre você e essa pessoa se essa pessoa aqui que é extremamente racional não aprender a colocar as defesas de lado né tem algo como abaixar as defesas alguém precisa se permitir ser vulnerável aqui quanto mais alguém adiar essa sensação de se permitir ser vulnerável mais vocês vão adiar uma coisa que já era pra estar sendo vivida alguém precisa abaixar as defesas quando as defesas de uma das pessoas dessa relação aqui for abaixada as coisas vão fluir tá aí vocês vão os dois ou as duas começarem a trabalhar de uma forma muito bonita pra poder sustentar essa relação e vai ser uma relação duradoura tá não é um negócio de cinco meses de um ano não eu tô vendo anos e anos e anos ou uma vida toda né do lado dessa pessoa ou muitos anos você por muitos anos ao lado de alguém cuidado com a comparação por isso que essa carta saiu aqui e por isso que eu falei aquilo do essa pessoa te acha o suficiente sendo você quem é da forma como você é você é mais que o suficiente pra essa pessoa que você trouxe pra mesa não precisa você se comparar com outras pessoas ou você achar que tá competindo com alguém ou que existem outras pessoas porque é como se você fosse o dono ou a dona do coração dessa pessoa que você trouxe pra mesa você não consegue parar de pensar nessa pessoa porque essa pessoa ela te vê como alguém muito importante é aquela sensação de sonho realizado admiração que aqui tem muito forte uma pessoa que te admira aqui tem muito forte sentimento né amor ó coração com rainha de copas ó coração cegonha pássaro gente isso aqui é lindo é um sentimento muito bonito e pra alguns é um sentimento até poético porque pode ter uma pessoa aqui que ela é envolvida com as não é todo mundo mas pra poucas pessoas aqui a gente tem uma pessoa envolvida com arte e o sentido dessa pessoa é muito poético é muito profundo tá não é pra todo mundo mas pra quem for você vai saber ai caramba bom enquanto uma dessas pessoas aqui não abaixar as defesas não sabe abaixar essa espada aqui não se permitir ser vulnerável as coisas não vão andar as coisas entre vocês só não vão acontecer se alguém continuar nessa sensação de nesse lugar na verdade de se colocar inalcançável de se colocar como alguém que tá na defensiva o tempo inteiro entendeu vocês só tão adiando você ou essa pessoa só vai tá adiando a felicidade de vocês porque aqui tem muita felicidade pra ser vivida vivida e testemunhada tem até algo com testemunho de amigos os amigos eu tô vendo amigos seus falando nossa mas antes de fulano entrar na vida do pessoal que tá assistindo o montinho número 3 o montinho número 3 sofreu a beça passou por bastante coisa agora dá até pra você ver como essa pessoa tá feliz a pele tá brilhando sabe tá mais bonito mais bonita mais alegre mais leve porque essa pessoa entrou na vida deles aqui tem alguma coisa com avô avó eu não entendi pode ser uma pessoa que é muito apegada ou apegada a avó tem alguma coisa assim entendi essa informação aleatória o que que eu tiro agora tô até perdida é tanto sentimento que eu tô perdida aqui tem paixão tem amor tem admiração tem atração física pra caramba vou falar como vocês gostam pra caralho entendeu atração física pra caralho entendeu bonito de se ver essa pessoa aqui vai querer ser muito íntima sua porque eu tô ouvindo lindo do Gonzaguinha e nessa música ele fala lindo enquanto eu puder chorar contigo livres na mansa explosão dos nossos sentimentos é uma pessoa profunda é uma pessoa que ela não quer só gostar de você ela não quer só se sentir atraída ou atraída por você ela quer te conhecer por inteiro e é uma pessoa que ela te admira ela admira a sua mente eu não falei que tem alguém aqui que é sapio sexual uma pessoa que se apaixona pela inteligência da outra pessoa sapio sexual é isso a pessoa ela se apaixona primeiro pela sua inteligência pela sua capacidade mental pela sua personalidade pra depois ela prestar atenção claro não tô falando que vocês estão feios mas aqui é uma pessoa que admira a sua inteligência a sua personalidade pra depois ela ir ligar pras suas curvas pros seus músculos pro seu tanquinho pra sua barriguinha de chope pra sua bunda redonda entendeu uma pessoa que ela primeiro se interessa em quem você é o que você tem pra oferecer o que tem dentro da sua cachola pra depois ela se apaixonar pelo resto do conjunto que aqui eu tô vendo que é um conjunto bonito seja lá quem você for essa pessoa te admira bastante aqui não tem só aquilo de nossa que fogo que eu sinto por essa pessoa como eu me sinto atraído por ela por ele aqui tem admiração vocês têm noção que eu tô repetindo isso pela quarta terceira quinta vez é admiração bom esse sentimento aqui é mudo você não para de pensar nessa pessoa porque o que você sente a pessoa sente de volta bom se você não se sente perdidamente apaixonada por essa pessoa escolha outra opção tá se você não tá se sentindo perdidamente apaixonado por essa pessoa aqui escolha outra opção essa pessoa quer ter felicidade de estabilidade com vocês mas isso aqui vai ser uma coisa aqui ó três cartas de ouros no mesmo lugar sete de ouros cavaleiro de ouros oito de ouros é uma coisa que vai ser construída com o tempo mas pra isso começar a ser construído é aquilo né você precisa do aval lá da prefeitura pra poder subir o prédio o aval da prefeitura nesse caso aqui é uma pessoa abaixar a guarda agora se é você se é outra pessoa eu já não sei alguém viveu no seco tô vendo relações secas conexões secas distantes e frias por muito tempo tá na hora de você permitir que uma pessoa com muito calor chegue na sua vida e te trate da forma como você merece ser tratado tratada nossa essa aqui tá bonito nossa isso aqui isso tá muito bonito parabéns pra vocês que tiraram isso daqui essa pessoa gosta de vocês dessa forma porque vocês merecem serem amados dessa forma tô sentindo um cheiro agora eu entendi porque eu senti esse cheiro de vó esse cheiro de vó não é que você tem cheiro de vó é que você tem cheiro de de conforto pra essa pessoa você não é cheiro não é só o cheiro é você remeter a tranquilidade a conforto olha só não sei pra quem é isso mas pra muitos vocês já passaram momentos demais de tristeza muitos momentos em que você via as pessoas rindo sendo felizes você tava chorando agora é o momento de você ser feliz e se você perder essa oportunidade é que você vai ser muito besta porque é como se você estivesse recebendo de presente da espiritualidade uma pessoa que vai te amar que vai te admirar te nutrir e fazer você florescer olha isso aqui te curar rei de copas uma pessoa que ela tem sentimento profundo e genuíno por você se você deixar essa pessoa passar você vai ser muito burro muito burra não vou nem falar bobo vou falar burra entendeu? muito burra pra você já se ligar aqui tem alguma coisa com alguém porque eu tô ouvindo aquela música do Tim Maia que ele fala que na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro rir e aqui tem uma sensação de que você já passou por momentos de sofrimento demais você já viu muita gente rindo enquanto você tava sofrendo e aí essa pessoa ela chega na sua vida pra você recuperar isso pra você viver uma fase de felicidade não que as outras pessoas devam sofrer né perecer agora que você vai estar feliz mas você já viu muitas pessoas sendo felizes e agora é a sua vez se você não deixar essa pessoa passar se eu tô falando com você né que tem a guarda levantada é difícil abaixar as defesas mas você consegue sabe por que que você consegue? porque ao mesmo tempo que a gente tem uma rainha de espadas aqui a gente tem a rainha de copas ali em cima entendeu? essa rainha de espadas aqui é só uma máscara uma fantasia vocês são pessoas amorosas calorosas que tem coração enorme se não é vocês que eu tô falando eu tô falando da outra pessoa essa pessoa vai conseguir mas vai levar um tempo vocês vão ter que ter paciência só que eu não consigo parar de pensar nele ou nem ela não saiu umas quatro negócios aqui eu não vou aceitar nossa saíram várias sabe o que eu tô vendo sabe o vocês já viram o filme do obviamente vocês já viram esse filme do Homem-Aranha mas não é o Homem-Aranha de hoje em dia que é com o Tom Holland é o Homem-Aranha de quando eu era criança qual o nome dele? Toby o primeiro Homem-Aranha lá que tinha que ele era apaixonado por uma ruiva ai mas o o do meio também é por uma ruiva é o Homem-Aranha popular gente o que todo mundo conhece sabe aquela menina Mary Jane do filme o Homem-Aranha ele não era todo bobinho em relação a Mary Jane ela já fez várias marcacadas várias cachorradas pra cima dele mas ele sempre perdoava ela e ele tinha um sentimento de afeição de afeto de amor muito grande sabe ele sempre salvava ela no final do dia ele sempre escolhia ela no final do dia entende? aqui tem essa sensação alguém que faria por você a mesma coisa que o Peter Parker faria pela Mary Jane mas eu tô vendo aquele Peter Parker do Toby que ele era uma pessoa muito boa ai agora eu entendi porque eu tô vendo o Peter Parker alguém aqui pode ser muito apegado a avó porque o Peter Parker ele era ele morava com a tia avó dele alguma coisa assim alguém aqui pode ser muito apegado a avô avó alguma figura mais velha mãe pode ser mãe pode ser tia enfim é uma pessoa que tem responsabilidade afetiva tá e é uma pessoa muito bondosa de um coração enorme meu Deus que coisa linda por que eu tô vendo esse Peter Parker cara eu não tô vendo o Peter Parker eu tô vendo a Mary Jane aqui pode ter até alguém que ache que você é muito pra ele ou pra ela porque o Peter Parker enxergar pra Mary Jane dessa forma a Mary Jane era o que? a artista ela sempre foi popular na escola aí ela se tornou uma pessoa famosa no teatro na Broadway pelo que eu me lembro do filme e ele era só um nerdzinho o Homem-Aranha era só um nerdzinho que bonitinho gente tem uma pessoa aqui que ela é muito tímida ó aqui tem conexão mental que isso aqui tem conexão mental eu tô ouvindo até o Fábio Júnior falando carne e unha alma gêmea bate o coração oh meu Deus é aqui a gente pode ter caso de alma gêmea bom temos uma pessoa que ela pode ser muito conectada com o lado espiritual pode ser você que tá me ouvindo né e aí você se conecta espiritualmente com essa pessoa por isso que você pensa muito na pessoa e a pessoa pensa muito em você porque vocês se ativam sabe ó terceiro olho chacra do terceiro olho uma conexão telepática gente vocês podem sonhar muito com essa pessoa e tem aquilo do você olha pra pessoa a pessoa tá te olhando você manda mensagem a pessoa nossa acabei de pensar em você sabe pessoas que que se conectam telepaticamente e aqui no fundo tem exatamente o que eu falei durante a tiragem que essa carta eu tava mexendo aqui nesse negócio eu tinha visto ela felicidade e estabilidade quatro de paus é uma pessoa que vem pra ter algo sério com vocês quatro de paus é o casamento feliz né a celebração felicidade e estabilidade aqui tem gente que já passou por muita coisa que agora eu tô ouvindo como é que é o nome dessa música let it happen tem algo com alguém que já passou por muita coisa que já sentiu muita coisa e nunca foi correspondido ou alguém que tá cansado né de se decepcionar o tempo inteiro esse é um momento gente esse momento é seu ó é cura início de uma cura essa pessoa ela vem pra cura cura também ó cura cura essa pessoa ela vem pra curar alguma coisa em vocês e é uma uma relação que tem tendência a ser duradoura durar muito tempo e aqui eu não vou mentir aqui tem muita química física sexual muita muita e eu não tô falando aquilo de você olha e pega fogo com a pessoa tô falando aquilo de uma relação sexual intensa e demorada por quê porque você como é que eu vou explicar você mexe com o corpo dessa pessoa e essa pessoa mexe com o seu corpo é como se aqui vocês podem ter até aquele tipo de relação física sexual que cura curativa né um que cura o outro agora eu tô ouvindo o momento nossa essa tiragem aqui eu ouvi muita música tem alguém aqui que deve ser muito conectado com música agora eu tô ouvindo o momento eu já ouvi you and I ela une todas as coisas e agora eu tô ouvindo o momento eu devo ter escutado outra música aí mas agora eu esqueci vamos pra última carta quando essa pessoa fizer um movimento porque aqui eu tô vendo que alguém vai falar alguma coisa esteja receptivo tá bem não tenha medo não fuja essa pessoa não é ruim por que eu não consigo parar de pensar nele ou nela não eu só quero uma deixa seus amigos ajudar você eu não falei que tinha amigo seu aqui que torcia pra isso amigo seu ou amigo dessa pessoa let your friends help you deixa seus amigos te ajudar peça e aceite suporte de outras pessoas pra que isso possa acontecer né pode ser pedir conselho pode ser pedir ajuda enfim e aqui a gente tem keep an open mind deixe sua mente aberta sua alma gêmea pode ser diferente do seu tipo usual e das suas expectativas pode ser que essa pessoa que aqui você com certeza já sabe quem é pode ser que essa pessoa seja diferente do que você tá imaginando você pode ter criado uma versão dessa pessoa na sua cabeça que pode ser diferente quando você de fato conhecer essa pessoa você pode perceber né que essa pessoa é diferente entendeu é uma pessoa aqui que vai gostar muito de conversar com vocês e aqui tem algo com contato visual é uma pessoa que ela olha muito pra vocês o que quando ela tiver com você né conversando te conhecendo melhor ela vai ficar te olhando demais te fitando muito tem algo aqui com gravar na memória cada pedacinho seu essa pessoa aqui é o último romântico a última romântica né nossa quanto sentimento olha isso copas 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 estrela nossa essa pessoa aqui tem responsabilidade afetiva não a última coisa que essa pessoa aqui é um cu de lata gente uma cu de lata essa pessoa aqui é a pessoa correta tá aquela sensação de a pessoa o the one a the one pode ser alguém que converse com você quando você esteja com outros amigos né a pessoa ela saiba que pra alguns de vocês vocês podem ser tímidos e aí tem aquilo da pessoa te deixar confortável e aí vir conversar com você quando você estiver com alguém pra outras pode ser alguém que fica te olhando de longe você com seus amigos suas amigas nossa é uma pessoa que ela não para de olhar ou quando essa pessoa estiver com você ela vai te analisar inteira e não é te analisar porque ai tem um fio fora do lugar ou seu cabelo tá seco ou não sei tem uma sujeira no seu dente ou na sua boca não é isso é porque a pessoa vai te achar te acha na verdade linda linda e a pessoa não consegue parar de olhar tem tipo uma vontade muito grande de gravar na memória gente essa pessoa aqui é muito romântica gente eu amei essa tiragem eu amei isso aqui olha como esse cara tá olhando de forma muito fixa pra essas duas meninas elas não tão nem percebendo é uma pessoa delicada tá mais uma vez aqui pode ser uma pessoa que ela é muito intelectual uma pessoa que ela se apaixona antes de qualquer coisa pela mente da outra independente de como seu corpo essa pessoa já acha vai achar essa pessoa já acha seu corpo muito bonito e você vai achar a mesma coisa do corpo dessa pessoa aqui tem paixão aqui tem amor é mútuo é isso gente eu tô enrolando aqui só pode ser isso por que vocês não conseguem parar de pensar nessa pessoa sentimento mútuo amor paixão tudo mútuo atração física amor admiração é mútuo entendeu a vontade de fazer isso dar certo aqui é mútuo preste atenção se você ver essa pessoa pessoalmente preste atenção nessa pessoa nesses próximos dias porque você vai notar essa pessoa te olhando te fitando mais do que normal tá bem é isso essa foi a tiragem 3 que é o 8 azul eu amei é sempre o 3 que salva né eu amei essa tiragem espero que vocês tenham gostado também parabéns pela conexão que ela é muito linda e genuína um beijo muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima tchau 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 tchau